E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de leste de último dia na terra, galera Já que eu trouxe um vídeo hoje fenomenal do que vai ter nessa fazenda aqui Na próxima atualização de Halloween, galera Vai ter Jason e Fred, se você não viu o meu vídeo, assiste É o link da descrição porque tá topzera demais Loucura total que fica, enlouqueceu que fica, cara Nós vamos ter o Fred e o Jason, tomara que seja 100% certeza aí da gringa lá, tá galera? Porque se vier, vai dar um outro patamar o jogo, beleza? Então nós vamos com tudo aqui, eu tô bolado, eu vim violento mesmo pra enfrentar esses putos Olha isso aqui, galera, olha isso aqui Então vamos lá, galera, vamos invadir aqui, vamos botar um correio Brota o like de vocês, eu conto muito com o apoio de vocês Tubarão tá animado de novo com o Last Day, galera Tá animado porque as paradas tá mudando A Kefi tá trabalhando, tá correndo atrás O Multiplay é difícil, galera, nesse estilo de jogo aqui Trazer um Multiplay sólido, topzera pra gente Mas eles tão correndo atrás, galera, eles tão correndo atrás Vamos abrir logo esse caixote aqui, ó Se tiver logo uma arma aqui, a gente pega, não sei Se mudou alguma coisa aí, negócio da atualização aí que teve Mas eu sei que a parada vai ser top, galera, ó Carne seca aqui é show Água aqui é show, beleza Vamos deixar esse parafuso aí, galera Vamos pegar logo aquele candão ali, ó Vamos largar logo o aço nele Vamos lá Beleza, larga logo o aço nele ali, ó Show Não vai bater no papai, não Fica aí, ó E é uma mulher, galera, tá vendo? Eu falei esses dias que não tinha mulher No jogo, mas é uma mulher, tá vendo? Beleza Olha lá Caipira Ah, moleque Explode ela, cara Explode ela Vamos chamar logo esse gordão aí, ó Beleza, show Vamos lá Vamos lá, vamos lá pra pontezinha aí, ó Vamos largar o aço geral mesmo Ó, aí ficou parado ali, galera Ah, moleque Eu não quero saber de espada Eu quero saber de tiro Vamos largar o aço neles Ah, moleque A cobra vai fumar pra cima deles aí Tubarão tá irado aqui Com esse zumbi aí, ó Que isso? Aí não, parceiro Aí não Aí é zoeira total Tubarão tá bolado com esse zumbi aí Que tá vacalhando aí Invadindo a porra toda aí Entendeu? Vamos lá, ó Vamos lá aqui pela beiradinha aqui, ó Cadê? Beleza Mexe o pé aqui, ó Chama um de cada vez Larga o aço nele aí, ó Ih, bateu no tubo Arrancou dor de vida Arrancou dor de vida Não faz nem cosquinha, galera Faz nem cosquinha Beleza, show Nossa arma já tá indo pro Belelé Vamos pegar esse gordão aqui Ih, não Aqui, ó O que que acontece aqui, ó Vamos pegar aqui, ó Show Boa, 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 boa Boa, show Ih, rapaz Ele tá mais rápido, hein Não tá não, mais rápido Não tá mais rápido Fala vocês aí Ih, rapaz Tá dando umas bugadas ali Ih, rapaz Deu ruim aqui, hein, galera Vem pra cá Vem pra cá que deu ruim Pega mochilão aí, ó Show Pega aí o metracão Logo nele ali, ó Boa Hahaha, moleque Eu vou pegar Eu tenho que conseguir o bolso logo, galera Eu tenho que conseguir logo esse bolso, cara Na moral Eu tenho que conseguir logo esse bolso Beleza Cara, veio logo um montão, galera Ih, olha lá O gordão ficou preso ali Boa Ih, tem Tem um montão, galera Aí deu ruim Aí deu ruim Aí deu ruim Era pra pegar esse aqui, ó Era pra pegar esse aqui, ó Beleza Isso Corre, tuba Caraca, eu tive que comer, galera Eu tive que comer Se eu tomar uma abraçada dele ali Eu acho que eu morro Eu não lembro quanto ele arranca de vida Beleza Mete o pé aqui, tuba Mete o pé aqui Caraca, a gente gasta A tarefa concluída A gente gasta muita arma aqui, cara Muita arma mesmo Vambora Vambora aqui Que essa enrolação Hahaha, moleque Cachotão aqui, ó Vamos abrir essa parada aqui Logo aqui Acho que eu não vou nem abrir as paradas aqui, né, cara Eu acho que nem Opa Show Colinha aqui, ó Beleza Frangão Show Joga pra cá Combustível Essas paradas Vou deixar ali, beleza Vou deixar ali Vamos lá Vamos lá, galera Vamos lá Galera Não é vergonha Sair do mapa, tá, galera Não é vergonha Sair do mapa Se você ver que a cobra vai fumar pro teu lado, parceiro Come aí, ó Show Se você ver que a parada vai ficar ruim pro seu lado Você larga Ó, tá vendo Será que a gente consegue pegar ele daqui? Não Vamos ter que pegar de frente, galera Vamos ter que pegar Ih, ele viu a gente Beleza, beleza Vamos lá Ele só arranca dor de vida da gente Não vai fazer nem cosquinha na gente Beleza Vamos pegar logo esse aqui, ó Caraca Travou aqui, galera Porra Travou aqui, beleza Beleza, show Vamos lá Boa Arrancamos o cucurucu dele aí Beleza É, eu acho que Dá pra gente fazer uma paradinha aqui, ó Vamos pegar ele aqui, ó Isso Vamos dar uma nele Vamos meter o pé Isso, tuba Isso Dá uma nele aqui Mete o pé E pega logo a nossa Nossa metraca Beleza Show Capotou Capotou, parceiro Capotou Aqui é tuba, parceiro Aqui é tuba Beleza Vamos ver aqui, ó Aqui tem um Acho que é um boizão aqui, ó Hein, galera Acho que é um boizão aqui, hein Vamos ver Não invasou Aqui que é um É um boi, ó Quer ver? Ali é um boi Ih, não Ali é invasou, cara Invasou É top Vamos largar o 1x12 nele Toma, parceiro Toma Toma, parceiro Moleque Olha isso, galera Olha isso Show Beleza, beleza Vamos abrir aqui o Bagulhinho aqui Depois a gente abre essas paradas, galera Depois a gente abre essas paradas Beleza Tem que tomar cuidado Que esse Ó Tem que tomar cuidado Que a 12 fica muito perto, cara Ô, meu Deus Opa A 12 ainda é muito Muito de confiança Pra gente poder pegar esses ursão Não, hein, galera Beleza Vamos lá Vamos lá Já limpamos tudo aqui, galera Já limpamos tudo aqui, beleza Show de bola Opa Aqui tá as paradas aqui, ó Vamos ver Ó Que é isso aqui, galera Que é isso aqui Quem é esse aqui Ah, esse daqui é de 150, cara Vamos trocar pela katana aqui Beleza Vamos lá Largo Largo Boa Boa Já era Capotou, parceiro Capotou Porque aqui a gente é maldoso A gente tem ódio no coração Vamos lá Esse aqui de 150 Beleza Show A katana é muito top, galera Ó Tô indo bem, galera Tô indo bem Agora aqui tem 2 Aqui tem 2 Vamos pegar essa 12 aqui, cara Vamos pegar essa 12 aqui Show de bola Vamos largar o aço neles aí Ó Vamos ver Beleza O bom que só veio ele, galera O bom que só veio ele Gordão agora veio Beleza Esse gordão tem que tomar cuidado, hein Tá, moleque Boa Mais 2 Show Ha, 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 ha Moleque Cadê ela, cara Cadê ela Quem é esse Quem é esse Beleza A gente tem que tomar cuidado Com ela, hein, galera Boa, boa Será que aquele armário Ele vai abrir, cara Será que aquele armário Ele vai abrir Deixa eu pegar a 12 aqui Vamos beber uma água Para o pai Osso Show Beleza Depois eu pego a parada Eu vou pegar A M16 Beleza, ó Ih, nem viu, ó Ih, olha lá Ih, moleque Tirando 8 de vida Boa Capotou Capotou Beleza Vamos ver aqui, galera Vamos ver aqui, ó Aqui podia ter sido com Com Ih, rapaz, veio um montão, galera Ainda bem, cara Ainda bem Beleza Show Não sei se essa Arma vai dar, hein, galera Veio um montão Esqueci desse detalhe Ah, moleque Tem mais para lá, galera Ah, esses aí Os freneticão Beleza Então vambora Vai ver o líder deles aí, ó Caído aí Beleza Show Vamos lá, tuba Isso Vai dar Vai dar, galera Vai dar Beleza Não pode ficar encurralado, né, tuba Isso É um labirinto Essa parada aqui Show de bola Que isso, galera Que isso Mete o pé Mete o pé Caraca, moleque Mete o pé Que eles estão bem armados, hein Ih, moleque Come, tuba Caraca, moleque Será que arma vai dar? Matei os dois No limite Valandro No limite, cara Ah, moleque Olha isso No limite, cara No limite mesmo Joga essas paradas Para cá, cara Joga essas armas Para cá Beleza Está atrapalhando Está atrapalhando Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos deixar assim, galera Vamos deixar Vamos pegar essa glockzinha aqui Beleza Agora estou full aqui, cara Vamos dar a volta por aqui Porque para a gente ter que pegar a paradinha ali E levar para lá, né Agora não sei se Ó, tem um zumbi aqui, ó Porra, não acaba o zumbi, galera Que macumba é essa, cara? Caraca, manandro Olha isso Que isso, cara Eu tenho que trocar essa parada aqui Vambora Vamos trocar aqui Beleza Beleza Vamos botar a glockzinha aqui, ó Vamos botar a glockzinha aqui, ó Pelo menos ele não morre Dá mole aí, tuba Dá mole para tomar um Dá mole para tomar uma Valeu? Isso aí Dá mole para tomar uma Eu acho que agora a gente vai Vamos matar esse zumbi que tem aqui Beleza Beleza Show Capotou Aqui tem um outro grandão ali, cara Será que aquele zumbi que estava aqui É o... Cara, vamos trocar aqui para a pistola Vamos trocar para a pistola Que aí a pistola Boa Show Capotou, parceiro Capotou Tá maneiro A gente fica tenso, cara Mesmo a gente sabendo jogar essa parada aqui Já ter zerado antes A gente fica nervoso, cara A gente fica nervoso Ó, pera aí, pera aí Tem que trocar... Tem que trocar arma aqui, cara Que agora tem que trocar arma Que a cobra vai fumar aqui Entendeu? Se aquela parada abrir lá O tubarão vai ter que matar geral lá Eu acho que não tem mais invasores aqui, né, galera? Vamos ver Se tiver a gente larga no chão, hein? Ah, moleque Que isso, cara? O bagulho aqui é tenso, mané Ó, tem até um cachorrinho para a gente ali, hein, galera Tem até um cachorrinho para a gente ali Vamos ver, vamos ver Vem, 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 vem É um machinho Tem um cachotinho ali, ó Beleza Vambora, galera Vambora aqui Aqui é tudo nosso, hein Ali é fechado, tá vendo? Vamos lá, vamos lá Cara, que lerdeza, hein, galera Cachote muito grande, mano Muito grande Pesadão Boladão Matamos todo mundo aqui, mano Dá para você vir com pouca arma, tá, galera? Eu vim aqui mesmo porque eu estou gravando, entendeu? Vou fazer uma coisa mais rápida aí para vocês aí Por isso Só por isso, tá? Vamos lá Vamos lá que A parada está insana ali Quando a gente colocar aquela parada ali O couro vai comer Será que o zumbi vai abrir aquela porta lá? Não sei, cara Não sei Já teve vezes de abrir E teve vezes de não abrir comigo, tá? Vamos ver, vamos ver Eu vou largar o aço ali para fazer mais barulho para eles, tá? Vamos lá Vamos ver Ó, ó Vamos ver Ó, não vai abrir, ó, galera Tá vendo, ó Não vai abrir Vambora, abre essa porra Será que não vai abrir, galera? Ó Beleza, show Ó Tá aqui pertinho que eu matei o zumbi aqui, ó Não abriu, galera Não abriu, ó Tá vendo, ó Não abriu Hi, 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 moleque Beleza, beleza Não abriu, é sacanagem, malandro Infelizmente não abriu a porta Os zumbi aqui Show de bola Show de bola Vamos ver o que tem aqui para a gente aqui, ó Opa, tem a revista aqui, ó Essa revista eu quero Ih, moleque Acho que a gente vai completar a nossa parada, hein Vamos completar a nossa parada aqui, ó Isso aqui, ó Vamos usar Vamos usar Show de bola Olha isso Nova modificação Vamos pegar esses itens todinho aqui, galera Vamos pegar esses itens Ó, boa O que a gente vai deixar aqui? Vamos deixar essa pistolinha aqui Revista, galera Já vou botar para usar aqui a revista aqui, ó 4 mil Ih, show Show de bola Será que nós completamos? Acho que completamos, hein, galera A gente precisava de revista Eu tenho mais Acho que umas duas lá para abrir, tá, galera Não sei Beleza É show de bola mesmo Pega isso aqui, ó Vamos comer esse Beleza Show de bola aqui, ó Martelo Oh, martelo Tubarão queria martelo, galera Isso mesmo Beleza, beleza Então, galera O vídeo de hoje é esse daí Espero que vocês tenham gostado aí Valeu Tamo junto Abração Fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau